Oiê, hoje eu vim mostrar pra você rapidamente como faz pra você rastrear sua compra depois que você faz aqui pelo site do Sinedrol a sua compra do seu suplemento maravilhoso que eu amo, nosso queridinho. Aí você tem que rastrear, né? Saber onde é que tá. Se você não recebeu no seu e-mail, porque às vezes cai no spam o e-mail que a empresa envia, porque é um e-mail automático, o sistema entende que é uma máquina enviando e ele joga pro spam. E aí você acaba se perdendo, não sabe onde foi barato a compra. Você entra no link que tá aqui nas descrições e você vai digitar o seu código de rastreio, eu tenho aqui um código de rastreio, que foi feita uma compra na sexta-feira, depois das 10 horas da noite, lembrando que se você fizer a compra até uma hora da tarde, você vai ter o envio no mesmo dia. Não que vai chegar no mesmo dia, né gente? Mas vai ser enviado no mesmo dia. Porém, os envios do Sinedrol são frete grátis e sempre muito rápido e muito fácil pra você pesquisar, saber onde é que tá, certo? E claro, se você colocar o seu nome de usuário, que é o seu e-mail, sua senha bonitinho, clicar e entrar, logo de cara você vai ver todos os produtos que você já comprou. Tanto que minha última compra, olha aqui qual foi. Tá? Comprei bastante e agora eu vou comprar de novo, que já tá acabando, que eu também compro o meu. Faço questão de comprar. E aí você entrando aqui, você já vai ver o código de rastreio, tá bom? Aí você clica lá, acompanha o envio. Certo? Beijinho, até a próxima.